Opa galera se liga aqui nisso que aconteceu aqui atacando aqui essa trope só se liga Vamos ver aí 139M de poder e aí vários da EW realocou para fazer aquele gangbang aí o Zaza como sempre foi o primeiro que atacou já sabe já sabe né mano o set dessa trope e ela realocou mano ela realocou e pegou geral geral mesmo se liga aí que o set dos atacantes tudo bom mesmo o set dos Zaza do Felipe Marque do SHMD o da nossa rainha aí açougar mel do castar que o noob do Crowzinho setezinho top e aí da nossa guerreira aí a Xena então vocês viram aí foram bom foi ali é a maioria só set top mesmo só set bom mas não deu galera não deu mesmo então eles quiser eles fizeram até uma figurinha ali com os líderes voltando ali que virou ali sensação no grupo mano tá aí para vocês aí o print da figurinha beleza bora para o próximo vídeo galera galera vocês viram aí que a trap solo engoliu o rali geral né eu rali não o ataque solo desculpa aqui galera é o titã que vai tá abrindo aí o rali no próximo vídeo aí que vocês vão estar conferindo aqui na sequência aí da defesa daquela solo trap ali aquele setzinho insano daquela trap solo que pegou líder de geral no finalzinho ali o vídeo foi gravado bem rápido ali então vocês viram que no finalzinho ela soltou líder de todo mundo mas ela pegou geral mano geral mesmo então tá aí mel você pediu para mim postar e eu postei ali e vocês viram ali os sets dos cara que abrir rali aqui já é soltando rali o alvo aqui 965m e escudo o galera se viram que o rali nosso tava para invadir tava para invadir ele escudo ali mano quase que um milésimo de segundo só o nosso rali que ia bater e os outros não ia porque ele escudo então o nosso não bateu ainda bem porque ele ia defender obviamente ele tem 965m de poder a defender só o nosso então menos mal mas ele escudo aí aí o titã da bse mandou uma carinha é provocando o cara aqui galera na continuação abriram um player de um bi e adivinha só e ele escudo também galera continuando aqui vocês devem estar falando porra boro não vai ter nenhuma tropa morta nesse vídeo se eu não finalmente vamos aí para as partes aí aonde vai ter tropas mortas vocês viram ali que colocaram ali a ajuda dele 315 só mano ajuda que o cara enviou você tá ligado 315 mano é muito pouca ajuda galera para vocês ter ideia eu tenho quase se eu não me engano 6k de ajuda enviada saiu ali o rali dos rabos a galera vocês viram ali que saiu bem primeiro aí em comparação aos outros bem na frente mesmo 560 570 m de poder e aí depois de uns 20 segundos depois os outros saiu e aí e aí galera pegou fogo o alvo mano muito bom mesmo agora sim o jogo ficou bom 6 rali galera 6 rali e deu ali 90% ali de tropas então é zerado zerou o alvo mesmo vocês podem ver aí o set dos atacantes vocês podem reparar no jornal ali ó que um tapetou é o patrick se eu não me engano bateu o primeiro que é o zabusa então ele tapetou já que ele saiu bem depois né galera tapetou patrick não foi bqa foi da guilda bqa e aqui galera vocês podem ver que o zabusa bateu em 14 milhões de tropas velho 14 milhões se liga o fukabe dele deu de cara ali com os arcos mano e voltou tropa nossa o tanto de arco para vocês nem matou tanto arco mas que voltou relatório voltou então foi uma ótima pancada e aí do nosso é mega zord aí que a gente usou ele né usava galera aqui na continuação aqui foi aí o rali aí do mister joker ele abriu o rali e eu colei lá galera eu colei lá falei vou mandar tropa no rali desse louco aí o alvo aí 325 m de poder o rali tava full ali e ali eu resolvi dar um adiantado ali já que é para sair que saia logo vai que o alvo acorda né tá para invadir ali tá e bum bateu pegou fogo tá bom tá bom 297 m de poder ficou e aí o set dele aí de inf e aí tinha quatro milhões de tropas quatro milhões e quatrocentos e vinte e nove e aí o pessoal já tá falando pra abrir de novo né já que ele deu a primeira pancadinha ali e aí é o meu jeito de gravar é esse então vocês já podem ver aí que já tá saindo aí praticamente quase o segundo rali vocês podem ver aí que tinha quatro milhões e quatrocentos e vinte e nove de tropas né e aí tá saindo o segundo rali onze segundos eu fui conferir se ele ia trocar o set e trocou o arco invadiu e pegou fogo e aí sobrou um milhão setecentos e dezoito e o que que eu fiz? adivinha só se eu fosse trocar talento galera não ia dar tempo e aí eu já usei ali o o set ali é o misto mesmo ali pra atacar porque mano os abusa tava colado ali então eu pensei que nem ia sobrar nada pra mim tá ligado? eu pensei que não ia sobrar nada pra mim falei porra mano os abusa vai pegar tudo ali ali eu botei um ataque de vinte por cento porque vai que pega as tropas lá né galera e invadiu você viu que alguém atacou lá e tinha apagado o fogo né? e tcharam tcharam peguei umas tropinha galera isso mesmo então deu bom ali não perdi nenhum até quatro já que tava sem talento é... eu atraquei com sete misto né? que é o sete de defender e deu bom galera 100M de kills aí a continha ficou bonita né? 100M de kills agora sim 10 bi de poder destruído galera muita satisfação velho muito bom mesmo então foi bom aí o rally aí do joker e aí é a parte ali onde que eu tinha sondado então foi bom o alvo ficou ali com poderzinho baixinho então espero que vocês...